Hoje você vai ver o que é minimalismo digital e o guia completo para se tornar um minimalista digital e claro, se você se identificar com esse estilo de vida. Fica comigo até o final. Ei Adelina, aqui seja muito bem-vindo de volta ao canal mais brabo do Brasil. E hoje você vai aprender sobre minimalismo digital, o que é isso, como funciona, como se tornar um minimalista digital. Inclusive, se você ainda não me conhece, significa que você não é inscrito aqui no canal. Então se inscreve para você ficar ligado no conteúdo mais brabo do Brasil. E eu quero começar aqui falando sobre o idealizador desse movimento chamado minimalismo digital. O nome dele é o Cal Newport, ele não é do Brasil pelo nome, você percebe. Inclusive, ele até escreveu um livro sobre minimalismo digital. Ele traduziu para o português e foi por isso que esse movimento começou aqui no Brasil. Vou deixar na descrição do vídeo o link do livro, caso você queira comprar ele para ler. Inclusive, eu te recomendo que é muito bom e vai abrir bastante a sua mente. Apesar que com esse vídeo você já vai ver o guia completo do minimalismo digital. E quem que é o Cal Newport? Só resumidamente aqui para você entender. Ele estudou junto com o Mark Zuckerberg, isso mesmo. Ele estudou com o criador do Facebook lá na faculdade de Harvard. Eles fizeram um curso de programação juntos. Inclusive, na época lá da faculdade, o Cal Newport andava junto com o Mark Zuckerberg. Eu tenho certeza que você não sabia disso. E só essa informação já vale o seu like, que aqui nesse canal você aprende de tudo. E o que tem a ver eles andarem junto? É porque lá naquela época, o Mark Zuckerberg já estava criando a rede social, primeiramente o Facebook. E o Cal Newport, desde essa época, nunca quis mexer com rede social. Talvez você vai falar que ele tinha inveja do amigo dele, que seria Mark Zuckerberg. Não vou dar minha opinião sobre isso, mas exatamente por isso que criou na mente do Cal Newport essa ideia de não ter rede social e de se afastar desse mundo digital. Apesar que o Cal Newport tem até canal no YouTube em inglês. Mas isso é a única coisa que ele faz. Ele não tem Twitter, que é a rede social que mais usa nos Estados Unidos. Ele não tem Instagram, não tem nada, só o canal do YouTube dele. Inclusive, que é para ele espalhar esse movimento do minimalismo digital. E eu quero começar aqui te falando o que é o minimalismo digital. Não é você parar de ter redes sociais. Muito pelo contrário, minimalismo significa você reduzir. Ou seja, tudo que diz respeito a minimalismo significa reduzir. Existem várias áreas do minimalismo, que inclusive a desse vídeo é o minimalismo digital. Mas existe minimalismo financeiro, minimalismo no guarda-roupa. Inclusive, eu já até fiz um vídeo sobre nove coisas que eu não compro mais. Eu vou deixar aqui do lado, quando acabar esse vídeo aqui no final, eu vou deixar aqui do lado o vídeo do minimalismo financeiro, que é essas nove coisas que eu não compro mais. Mas a proposta desse vídeo aqui é minimalismo digital. E minimalismo digital significa você reduzir os conteúdos digitais. É você parar de entrar na rede social? Não. É você reduzir o seu tempo? Também não. Mas você ter um tempo de qualidade na internet. É aí que entra minimalismo digital. Por exemplo, você fica lá na rede social, só passando as coisas, não sabe nem direito o que está vendo. E principalmente, não é um conteúdo relevante. Você fica vendo o que o algoritmo te recomenda. Você não segue pessoas relevantes que vão te ensinar alguma coisa. Você segue pessoas que ficam postando conteúdo que não vai te agregar em nada. E essa é a proposta do minimalismo digital. Acabar com esse conteúdo sem benefícios e sem propósito para a sua vida. Que inclusive, se você ainda não descobriu o seu propósito, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Fórmula do Sucesso, que é o melhor treinamento de desenvolvimento pessoal do Brasil. Lá você vai ativar a sua identidade, descobrir seu propósito, e acabar com esses bloqueios mentais e emocionais, que boa parte deles também vem de redes sociais. Mas agora, foca aqui que tem uma questão muito importante, que eu vou até abrir um parênteses aqui para você entender. Como você vai se livrar desse lixo social, dessa caçamba de lixo social que você está virando, sendo que as redes sociais têm gatilhos da atenção, que eu já vou te explicar melhor o que é isso. Eu aposto que você nunca se perguntou por que as redes sociais têm tantos usuários, que inclusive, recentemente o Elon Musk comprou o Twitter por bilhões de dólares, você viu lá quanto ele pagou, e você se pergunta, por que o Twitter vale tudo aquilo? Imagina as outras redes sociais, que inclusive, uma das pessoas mais ricas aqui do Brasil é cofundador do Instagram, junto com a equipe do Marcos Zuckerberg, e por que que redes sociais valem tanto e como que elas conseguem prender tanto a atenção dos usuários. Todas elas investem milhões e, por que não, bilhões nos engenheiros da atenção, que são funcionários, engenheiros específicos e especialistas para poder implementar gatilhos da atenção e tudo quanto é estratégia que você imaginar para poder prender a atenção dos usuários. é por isso que quando você abre ali o aplicativo, você não consegue ficar menos de meia hora. Você abre para ficar cinco minutos, quando você vai ver, já passou 20 minutos e você, mais uma vez, caiu nos gatilhos da atenção. E agora, fechando esse parêntese dos gatilhos da atenção, eu quero te falar como que você vai dominar sobre as redes sociais e como você vai aderir o minimalismo digital. É agora que nós vamos entrar em como praticar minimalismo digital. Para você não cair nesses gatilhos da atenção, para você aprender a dominar e aderir o minimalismo digital, você vai precisar tornar as suas redes sociais o menos atraente possível. Como, por exemplo, que eu já te falei, é você parar de seguir essas pessoas aí que ficam postando conteúdo todo dia, que são os criadores de conteúdo, que você abre o feed ali de manhã tem conteúdo, de tarde tem mais, de noite tem mais. Então, segue sua família, seus amigos, segue alguns poucos criadores de conteúdo que você precisa aprender com eles. Não segue pessoas que não vão te ensinar nada, não segue pessoas que simplesmente você acompanha a vida dela, mas não tem nenhum benefício com isso, você nunca vai ganhar nada com isso e você talvez nunca nem vai ver essa pessoa pessoalmente e talvez ela nunca vai te gerar valor. Inclusive, eu te desafio a entrar lá no meu Instagram agora, arroba, anderlino, com dois O no final. Eu duvido que eu siga mais de 100 pessoas, já deve ter mais de dois anos que eu aderi o minimalismo digital. Atualmente, eu devo estar seguindo ali menos de 70 pessoas e isso é muito bom. Por quê? Porque eu só sigo pessoas que são relevantes para mim no momento. Não fico seguindo pessoa à toa, não sigo blogueiro, nem blogueira. E isso já me ajudou a deixar as minhas redes sociais menos atraentes. Eu não mexo mais do que 20 minutos por dia. Eu entro muito pouco, até porque agora eu estou focado aqui nesse canal, por isso que eu estou falando, para você se inscrever e acompanhar os conteúdos aqui toda semana. E isso é só um hábito. Assim como você pode viciar em rede social, você pode parar de mexer nisso. Você pode criar o mesmo hábito que eu criei de ficar longe do meu celular boa parte do dia. Para ser sincero com você, eu deixo a internet do celular desligada. Eu só ligo a internet do celular quando eu vou mexer. E eu não uso nem o método Pomodoro, que é mexer no celular de meia em meia hora. Eu mexo no meu celular a cada três horas, mais ou menos, a média que eu fiz aí no dia. E isso tem me ajudado muito a ficar mais longe do celular, mais longe das redes sociais. E com isso, ser um minimalista digital. E para você que ainda está assistindo, eu vou dar aqui a dica de ouro de minimalismo digital, que é você usar a nuvem. para você não ficar acumulando fotos e vídeos aí na sua galeria, eu te recomendo o Google Drive, que é um dos melhores que tem atualmente. Apesar que na versão gratuita você só tem 15 GB, mas ainda assim é muita coisa. E agora vem a minha dica secreta, que eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui nesse vídeo, mas se você precisar de mais do que 15 GB numa nuvem, é só você criar um Gmail com 3 minutos você faz isso e aí quando você cria um outro e-mail lá no Gmail, você vai ter direito a criar uma outra conta no Google Drive e aí você vai ter mais 15 GB para poder usar e deixar o seu celular mais livre, mais limpo e não só por uma questão de memória. Meu celular ele é 128 GB, sobra memória, mas ainda assim eu uso a nuvem por quê? Porque quando eu entro na galeria se eu precisar achar uma coisa eu acho muito fácil e isso também é minimalismo digital no celular. Inclusive eu estava até pensando em fazer um vídeo dos aplicativos que mudaram a minha vida que me ajudam muito com minimalismo digital se você quiser que eu faça esse vídeo deixa aí nos comentários são aplicativos para você dormir com qualidade ter mais produtividade automatizar isso mesmo automatizar tarefas suas se você quiser é só deixar nos comentários que eu faço esse vídeo e agora nós vamos para outra dica do minimalismo digital que é você fazer um jejum de dopamina que inclusive eu já fiz um vídeo sobre jejum de dopamina você não sabe o que é isso eu vou deixar aqui no card o vídeo do jejum de dopamina foi um vídeo muito bom também e lá eu te ensino um detox é você desintoxicar das redes sociais porque se você está pensando que é só falar que vai parar de mexer no celular de mexer nas redes sociais e que vai virar um minimalista digital não é assim que funciona você precisa se desintoxicar das redes sociais e você tem que deixar de ser um viciado nessa dopamina que as redes sociais liberem você e você vai precisar de pelo menos sete dias e lá no livro o Carl Neoport recomenda 30 dias que é o ideal mas com sete dias eu já acredito que você consegue fazer um bom detox e deixar de ser viciado em celular e viciado em redes sociais e eu não vou estender muito aqui o jejum de dopamina porque eu já fiz o vídeo sobre isso mas eu quero destacar um ponto muito importante aqui que é se você vai parar de mexer com rede social vai diminuir o seu tempo com o celular e vai ser um minimalista digital você tem que lembrar que vai sobrar mais tempo para você e o que você vai fazer com todo esse tempo que vai sobrar eu te recomendo um hobby ou seja novos hábitos talvez praticar um esporte fazer exercício físico talvez você já até parou ou até mesmo ler um livro que é uma coisa que muita gente não gosta mas na verdade não é que você não gosta de leitura é porque você está intoxicado com os gatilhos da atenção nas redes sociais e eu te garanto que se você comprar um livro de um tema que você gosta eu tenho certeza que você vai ler ele até o fim tá mas como exatamente que é o minimalismo digital como praticar o minimalismo digital eu já te ensinei o que é minimalismo digital você também já aprendeu acabar com esse lixo social que é das redes sociais que é você deixar elas menos atraentes e você entendeu que é pra dominar as redes sociais fazendo também o jejum de dopamina pra fazer um detox diz daí você desintoxicar e se tornar o minimalista digital o quarto você vai ter novos hábitos e o quinto aqui seria você retornar as redes sociais e ao celular mas dessa vez diferente como um minimalista digital uma pessoa que domina sobre o celular sobre as redes sociais e uma pessoa que está consciente e não está simplesmente rolando um feed de uma rede social vivendo no automático talvez como um robô você do nada pega o seu celular quando você vai ver você já está lá dentro da rede social e você nem se deu conta do que você estava indo fazer que você se distraiu e acabou pegando o celular caindo nos gatilhos da atenção novamente e já que eu te falei de conteúdo de qualidade de coisas relevantes seria até desleal da minha parte não falar com você sobre o meu grupo VIP lá no Telegram o link vai estar aqui na descrição é o meu grupo gratuito onde eu posto meu conteúdo exclusivo toda semana pode ficar tranquilo que eu não vou ficar te enchendo de mensagem e lá você vai aprender de verdade e não vai ter engenheiros da atenção para te intoxicar compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que é muito viciado em redes sociais e celular e agora eu vou deixar aqui do lado para você o vídeo do jejum de dopamina e também lembra de se inscrever aqui no canal mais brabo do Brasil tamo junto tchau tchau